Você está aqui A hora de estimação hoje vai conhecer um criador de répteis e anfíbios E já vos digo onde é que estou E quem nos vai apresentar os anfíbios e os répteis é o Gonçalo Pereira Tudo bem Gonçalo? Gonçalo, então apresenta-nos a Dark Geckos Ok, na Dark Geckos o que nós fazemos é a reprodução de anfíbios Amfíbios da família dos dendrobates E também temos as rãs dores vermelhos São típicas de que região? São típicas da América do Sul e da América Central Das florestas tropicais E também de algumas ilhas daquela região Já há muita procura para este género de animais ou ainda não? A procura ainda é relativamente baixa porque também são pouco conhecidos em Portugal Espanha já tem uma grande procura Já tem grandes mercados deste tipo de anfíbios Em Portugal ainda é pouco conhecido São poucas lojas que possuem estes animais para venda Se calhar as pessoas ainda tendem a achar que são animais perigosos por serem venosos E era bom desmistificarmos esse lado Estes animais não são venosos Estes animais não são venosos, não têm qualquer tipo de veneno Porquê? Porque eles adquirem o veneno por uma alimentação que têm no seu estado selvagem Uma alimentação à base de formigas E no estado em cativeiro Vão alimentar-se à base de mosca da fruta, drosófila E vão perder esse veneno Também já têm várias gerações de cativeiro Que contribuem para a perda desse mesmo veneno Vamos calhar aqui passar à parte de lagartagem Não vou ser eu a abrir nenhuma destas caixas Não vai sair nenhum grupo de carvalho ou assim Mas o Gonçalo vem já... Escolhe um Escolhe assim... Um que te pareça... Para este Que lagarto é este? Isto é um gacoliparço A origem dele é da zona do Iraque, Irã, Índia Aqui já estamos a ver uma linhagem reduzida em cativeiro Muito diferente da selvagem E isto é só animais cados? Vim-me desculpar-nos Há vários preços Temos animais desde 30 a 40 euros Até 300 euros, 500 euros O que é que tem um animal de 300 euros? Um animal de 300 euros Tem aquela cor, aquele amarelo, vermelho intenso Ou laranja Depois também depende das morfos Que nós vemos Há genéticas que são mais recentes E por isso são mais caras Porque menos gente tem E menos gente reproduz E há menos animais a serem vendidos Ou então temos aquelas genéticas Que já são muito comuns Que passam lá a gente tem E arranja-se muito facilmente Que são as mais bonitas Para todos aqueles que estiverem interessados A chegar até à Dartgecos Como é que o pode fazer? Portanto, a Dartgecos tem a página do Facebook Onde nós postamos a maior parte das coisas Que é mesmo Dartgecos, tudo pegado E temos também o nosso website Que é www.dartgecos.com Onde temos um catálogo De todos os produtos e animais Que nós temos naquele momento E são esses os contatos Portanto, vocês já sabem Se estiverem interessados Em ter um destes lagartos Ou até uma destas reis Dartgecos